Enquanto o elenco rubro-negro, já embarcou para a cidade de Vitória da Conquista, onde vai enfrentar a equipe da cidade pela segunda rodada do Campeonato Baiano, a diretoria do Vitória segue, se movimentando em busca de contratações, para reforçar o grupo que vai disputar a temporada de 2018. E um dos próximos jogadores, que deve ser apresentado pelo Leão, é o lateral esquerdo Pedro Botelho, de 28 anos, que jogou na temporada de 2017 pela equipe do CRB, de Alagoas. De acordo com informações apuradas pela equipe dos Galáticos, da rádio Itapuã FM, o jogador já realizou exames médicos, e deve assinar contrato com o Vitória a qualquer momento. Natural de Salvador, Pedro Botelho tem 1,86 de altura e acumula passagens por clubes como Atlético Paranaense e Atlético Mineiro, além de também ter atuado no futebol espanhol, onde jogou pelo Salamanca, pelo Shelta de Vigo, e pelo FC Cartagena, na segunda divisão, e pelo Raio Valecano, e pelo Levante na primeira divisão espanhola. Em 2017 ele atuou no Campeonato Carioca, e na Copa do Brasil, pelo Boa Vista, do Rio de Janeiro, e no segundo semestre, jogou a Série B do Campeonato Brasileiro com a camisa do CRB, onde atuou em 10 partidas. Conheça um pouquinho mais sobre o atleta. Vamos agora soltar o vídeo do atleta, para que possamos conhecê-lo. Tchau. Tchau. Se inscreva. 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 Se inscreva.